Brevemente, esse contentor está estado no fogo, cheio de materiais que deve ser enviado diretamente para nós, Patrício e no fogo, que nesse momento tira precisar de nós apoio. Hoje, domingo 6 de dezembro de 2014, o povo de Rotardão está ali, está pôr material nesse contentor, naquele aspecto que não está a dizer, de um tamão. Tomar fogo é nossa também, é nossa, isso tudo. Manda para vocês, estou aí ainda pessoas, de tudo, de trazer materiais, te amo, te haverá trabalho leve. Nesse momento agora, eu te vim a falar, uma mena, um da queixa cavardiana, que desde a primeira hora, pegou-me na trabalho, ali na consulat de Cabo Verde. Mena, em poucas palavras, o que é que vos outros faziam hoje, ali na consulat? Hoje no começo, bem cedo, e volta de 11 horas, meia-lhe estava ali. Mena, o que é que botam a chance de participação de cavardianos até agora? Não, Cabo Verde, desde a primeira hora, Cabo Verde foi bem unido com o companheiro, solidário, tudo alguém, o que puder trazer, fica muito satisfeito. E é admirado que nós, Cabo Verde, com tudo coisa que pode acontecer, mas nós é bem unido com o companheiro. Mena, botou o cheque, já não tem, já não tem, já não tem, já não tem produtos suficientes? Não, e roupas de adultos, tá, já não tem suficiente, mais que suficiente. E mais, e qual é mais que não precisa? Comida, coisas alimentares, produtos alimentares no MST, também no MST, remédio, medicinas, e no MST, água, e turqueslano também, esses produtos de primeira necessidade. Carlos, um daqueles temas mais principais, portanto, que tem que mexer com a comunidade cavardiana, não queres dar, mas não toche que a comunicação social da Holanda tem que dar pouca atenção a esse problema grave que está na cavara. O que é a opinião sobre isso? Então, toche que, no primeiro lugar, nós que temos que ir dar. Nós, como comunidade, temos que mover e nós que temos que exigir e pedir atenção para o Médio a poder apanhar o que é que tinha acontecido no Cabo Verde. Então, toche que, no princípio, a atenção do Médio foi pouca, mas, nos últimos dias, graças a Deus também, não tem uma comissão de comunicação dentro de nossa organização, fui, Tchewa Tiff, que mandou várias mensagens para o Médio holandês a espanhar e a assistir a atenção no que é que tinha acontecido no Cabo Verde. Ok, bom como caberliano, um daqueles pessoas que estão naquele primeiro ponto de saída para formar esse grupo, esse comitê que é para ajudar o povo, o que é que vou te sentir nesse momento? No primeiro lugar, me tudo se senti orgulhoso, é tanto apoio que a comunidade caberliana dá para o PISDA-FOC, parecem, nós tudo senti esse dever PISDA-FOC e só não é de maneira caberliana, nos últimos dias, tanto material que a gente dá, o que é que a gente tem que trazer, tchau, comida, não tem que pensar que nós somos um povo solidário, uma companheira, e não mostrar que, no momento em que não tem falta de companheira, não te junto à mão e não te podes acompanhar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na reportagem, e António Fonseca, na imagem.